O texto Catarina, Maria Gabriela Lençol Façam o que quiserem das narrativas. Estão completamente ébrias. Voltei para casa, trabalhei, cansei-me, esperei. Vivi respirando devagar e esperando as andorinhas do princípio da primavera. Vieram. Pensei em Oscar Wilde e no príncipe feliz, que se confunde com ele por a noite ter caído. E o meu quarto novo ter duas janelas, que trocam as duas noites, do meu espírito por um só. Vou ver acender uma fogueira sobre um círculo de areia, no adro da igreja de São Martinho. Paredes meias com as águas furtadas onde habita Catarina e Sintra. A semelhança entre todos os textos é evidente, até desaguarem num só. Vou por um, venho por outro, verbalmente celebro quem encontro. Mora certamente também num desses edifícios construídos sobre a irregularidade da montanha. Mas quem mora é sempre belo e imprevisto. O que me faz reconhecê-la? Os pés? As mãos quando fecho os dedos? As mãos quando crava as unhas sempre mal cortadas? O olhar? O pulsar da presença? O pulsar da presença? Um fulgor suave? Uma dureza nova? Uma apropriação despossuída da língua morta? Um clima em que, se a vida se suspende, o que foi dito, fique um colo. Hoje, Catarina, que não tem grande conforto em sua casa, veio tomar banho aqui. Hoje, falou assim para a minha gata Melissa, que se sentava à entrada da porta aberta e que tinha serenamente os olhos fixos nela enquanto saía do banho. Eu possuo duas vestes. Posso estar nua e estar vestida. Tu só podes estar nua. Compreendes?